Olha gente, a Polícia Civil do Ceará desvendou um crime ocorrido no bairro Wellery, aqui em Fortaleza, Evaldo. Na ocasião, a vítima foi morta a facadas e o autor do crime confessou, após ter sido preso, que matou o desafeto por uma motivação passional. Olha, o Jonathan Luiz Anjos dos Santos, de 27 anos, conhecido por John John, afirma que matou porque descobriu um caso amoroso entre a sua esposa e a vítima do homicídio. Põe a matéria pra mim na tela. Segundo a polícia, o crime teve motivação passional. O suspeito Jonathan Luiz Anjos dos Santos, de 27 anos, mais conhecido como John John, suspeitava de uma suposta traição da esposa. Por isso, ele teria atraído a vítima até a sua casa, Reginaldo Braga dos Santos, de 43 anos, e lá a vítima foi recebida a facadas e veio a morrer logo em seguida. John John foi preso em flagrante pelos policiais civis do primeiro distrito policial. O John John já vinha ali ressabiado, desconfiando de que a esposa estivesse com algum tipo de relacionamento extraconjugal. Ele estava enciumado. Ele, na manhã de ontem, o telefone despertou, a esposa não acordou, ele pegou o telefone dela, da esposa. E com o telefone da esposa, ele mandou mensagens de WhatsApp, não foi via voz, foi via mensagens de WhatsApp para a vítima, para o Reginaldo. A informação que um cumprimentou, respondia, o outro respondia também, só que o próprio John John ou Jonathan se passando pela esposa, o que o outro não tinha conhecimento, não sabia, enquanto a esposa dormia. E aí ele disse que estava querendo vê-lo, se passando pela esposa. Ele afirmou, então, eu chego já aí, estou indo aí. Ele o aguardou com essa faca, o John John saía para trabalhar, e quando chegou, a vítima chegou, bateu a porta. O Jonathan entreabriu a porta e ficou por trás da porta. Quando a vítima deu o primeiro passo, ele já desferiu o primeiro golpe na vítima. E a partir daí, a vítima ainda saiu para a parte externa da residência, mas foi golpeado sucessivas vezes no tórax, no abdômen. Foram diversos golpes de faca que a vítima levou. A vítima ainda chegou a ser socorrida, foi socorrida por familiares para o hospital, mas devido à gravidade e à extensão das lesões, terminou por falecer. O Jonathan foi preso em flagrante por homicídio, qualificado, um crime adiondo, por motivo torpe, também pela emboscada realizada, uma vez que realmente ele usou de um recurso, de uma emboscada, para atrair a vítima e perpetrar o crime. Ontem mesmo, nós realizamos aqui uma solicitação de prisão preventiva, de conversão do auto de prisão em flagrante, em prisão preventiva do mesmo, e foi decretada a prisão preventiva do Jonathan Luiz Anjo dos Santos. Ana Flávia Bezerra, para o Cidade 190. Música